O governo do Calvário, o governo do CEDICEQ, é isso? A gente não pode estar dizendo que, por exemplo, o governo do prefeito de Campina Grande é o governo das carnes falsificadas. Por quê? A educação comprou merenda escolar com a carne de terceira com o emblema de carne de primeira. A gente não vai entrar nessa mesquinharia aqui, não é, gente? A gente não vai. Eu não vou dizer que nesse governo, o governo da falta de merenda de Campina Grande, da Olímpia Oliveira, passou dois anos e meio para poder se equalizar mais ou menos para distribuir a merenda. Ninguém vai fazer isso. Mas, assim, dizer que o arco metropolitano, uma obra de infraestrutura, de uma necessidade enorme para Campina Grande, que o governador João Azevedo, seu governo, e o secretário de infraestrutura, Deusdete Queiroga, presenteou Campina, dizer que é a meia sola, eu não entendo a meia sola num arco metropolitano da magnitude deste de Campina Grande, o governador, meu colega, amigo, o governador Alexandre. CREA. CREA é o órgão que fiscaliza as construções, principalmente as construções de elevatórias. Primeiro andar, segundo andar, pontos. Dizer que não vale nada, não vale nada a fiscalização do CREA? Ah, isso não aparece na mídia, porque a mídia é paga, está sendo paga. Puxa! E a mídia tem... A mídia agora tem um preço para calar a boca, é? Senhoras e senhores jornalistas, eu tenho certeza que o primeiro a cobrar da construtora foi o governo do Estado. Primeiro, é tanto, é tanto que eu tenho absoluta certeza, e eu vou saber disso, mas já vou logo dizendo, que a construtora que fez o arco metropolitano, ganhou a licitação, deve estar fazendo toda a correção. que não tem um tostão do governo do Estado para fazer a recuperação do que... Eu estou olhando aqui, estou acreditando no que o vereador Alexandre fez, no que o vereador Alexandre mostrou. Eu tenho certeza pela lisura, primeira lisura do governo do Estado, não é do governador João Azevedo, do seu secretariado. Depois, eu acredito no CREA, porque se nós deixarmos de acreditar no CREA, é preciso pedir, é preciso pedir a justiça para que tome as providências. Se o CREA botou, está lá um panfleto do CREA dizendo que foi fiscalizada, eu acredito que foi fiscalizada. Houve uma intercorrência, digamos assim, que eu não sei o que foi que houve, é preciso perguntar ao CREA, porque ela disse que estava tudo certo. Então, eu tenho certeza absoluta que o governo do Estado, até porque a empresa já está fazendo as correções, porque se vocês não sabem, uma rua foi pavimentada, se em cinco anos essa rua desaparecer, a pavimentação, pode entrar na justiça que a empresa é obrigada a refazer. É obrigada a refazer. É como se compra a televisão, ela dá um ano. Um ano, se essa televisão quebrar, se dá o conceito ou outra. é como a Constituição. Aí, diminuir, diminuir a obra do arco metropolitano, das duas, uma, ou é falta de discurso, ou quer justificar o que o governo municipal atual não faz, não fez e nem está fazendo por Campina. que a gente enxerga. Obrigado.